Para o Rubens Menon, ótima tarde para você que está ligado com a gente no Balanço Geral. Vamos nessa gente falar da quinta rodada do Campeonato Catarinense. Em um jogo de poucas oportunidades, o Marcílio Dias fez o que precisa ser feito dentro de casa e venceu o Camburu aqui em Itajaí. O Rubro Anil vai encaminhando sua classificação no G8 e também evoluindo na competição. Veja! No Gigantão das Avenidas, um jogo de dois times com propostas bem definidas. Enquanto o Marcílio Dias, apesar de suas limitações, propôs o jogo, buscou o ataque, o Camburu, desde cedo, deixou claro que estava feliz em sair de Itajaí com um empate. Tanto que o goleiro Beliato foi amarelado logo cedo por causa da cera. E quando criou alguma coisa, o time visitante também não levou muito perigo, enquanto o marinheiro rondava cada vez mais em busca do gol. A recompensa veio aos 22 da etapa final, quando o Vitor Guilherme cruzou e Rafael Costa, que tinha acabado de entrar, esbanjou o oportunismo para atestar firme para o fundo do gol. A cera não fez diferença e o marinheiro chegou lá 1 a 0. Vitória importantíssima, que deixa a gente cada vez mais forte. Vencemos fora de casa o Criciúma, agora a primeira vitória em casa. Deixa a gente com mais confiança no campeonato, agora outro jogo dificílimo fora de casa, mas temos condições totales de fazer um bom jogo e quem sabe conquistar pontos fora de casa também para que a gente possa estar cada vez mais vivo na competição. Depois de vencer a primeira em casa e a segunda consecutiva no estadual, o Marcelo Dias volta a campo quarta-feira contra o Figueira em Floripa. Nós conseguimos mudar o jeito de jogar, trabalhar bastante, e acho que a vitória hoje valoriza todo o trabalho. Mais uma quebra de tabu, o grupo Nito fechado, um jogo clássico, se decide em detalhes, e o grupo mais uma vez estava concentrado e conseguiu neutralizar o que o adversário tinha de positivo. Já o Camboriú, que perdeu o primeiro jogo na história para o marinheiro na Série A estadual, terá pela frente a Chape quinta-feira na Arena Condá. Quem tiver essa felicidade de cravar bem, principalmente a finalização, ganharia o jogo. Eles tiveram, fizemos, nós fizemos, então eu acredito que foi isso que aconteceu. E essa foi a última entrevista do Igor Magalhães como técnico do Camboriú, porque a diretoria do clube confirmou agora há pouco a demissão do treinador. O auxiliar Quinho Forgiarini assume o time de forma interina, aliás, já passou até da hora do Quinho receber uma chance, mas quem sabe não seja o cara para essa sequência de campeonato do Camboriú. Vitória do Marcílio Dias, 1x0 para cima do Camboriú. O marinheiro dá aquela respirada, venceu a primeira em casa, e acho que vai concretizando esse lugar no G8. Agora é uma questão de posicionar aí para quem sabe pensar na próxima fase, mas é aquela coisa, não dá para se iludir, tem que viver do jogo a jogo. A nota lamentável dessa partida de ontem, gente, foi a confusão registrada no intervalo. Um torcedor do Camboriú teria provocado a organizada do marinheiro, que reagiu e teria tentado partido aí para tentar invadir o espaço visitante, já que a polícia militar não fazia, nesse momento, o tradicional cordão de isolamento. Então o que aconteceu, né, esse cordão de isolamento entre as torcidas? A polícia militar acabou dando tiros de bala de borracha para parar com essa confusão. Resumo da história, uma criança de 9 anos foi atingida por um disparo, apesar do susto, está tudo bem com o menino, eu conversei com o pai dele, agora pela manhã me confirmou toda a história, e disse que inclusive a polícia foi muito solista com o garoto, com a família, no momento da confusão. A polícia militar de Itajaí confirmou para a nossa produção, que vai divulgar mais informações sobre esse caso no começo da tarde de hoje. Uma situação extremamente desnecessária, e que além dessa criança atingida, ainda pode causar punições ao clube mandante. Tem que pensar duas, três, quatro, dezenove vezes antes de reagir a qualquer provocação. Vamos combinar que isso não combina no futebol, e de novo voltou a acontecer aqui em Itajaí. Mais gols da rodada do Campeonato Catarinense. O Brusque empatou em casa, perdeu a liderança, enquanto o Havaí, hein, atropelou o rival Figueirense. O jogo foi na ressacada, veja. ...da linguiça no estádio Domingos Machado de Lima, no sábado à tarde, a Chapecoense começou melhor e abriu o placar com Felipe Albuquerque. Ampliando na sequência com esse chute rasteiro de Maxwell. Mas na volta do intervalo, o Concórdia foi para cima e descontou com Cezinha, de primeira. Inspirado, ele ainda marcou esse golaço a longa distância para deixar tudo igual. Vinde papo, Concórdia dois, Chapecoense também dois. Na ressacada clássico de Floripa, entre a Bahia e Figueirense, com 13 mil torcedores nas arquibancadas. O Leão da Ilha atropelou o grande rival, primeiro com o Ellison, que tentou cortar e mandou contra, 1 a 0 Havaí. Andrei fez o segundo do Leão da Ilha, o artilheiro Vagninho, o terceiro. E com a lei do ex, Ricardo Bueno deu números sinais ao chocolate. Havaí quatro, Figueirense zero. O Figueira é o próximo adversário do Marcílio Dias, quarta-feira no Scarpele. No domingo, em jogo de pouca inspiração, o Barra visitou o Jeque na Arena Joinville e o placar não mexeu. 0 a 0, o time de Balneário Camburu ganhou um ponto e a sétima posição na tabela. O Jeque, que estreou o técnico Marcelo Martelotti, é o nono e hoje estaria rebaixado. Quem reassumiu a liderança do estadual foi o Ercílio Luz, contra o Atlético Catarinense em Floripa. Anderson Ligeiro, aquele mesmo, ex-Marcílio Dias, fez o gol da vitória do time de Tubarão. Atlético Catarinense zero, Ercílio Luz um. Já o Brusque perdeu a liderança graças ao empate em casa. Romulo, logo no começo de jogo, colocou o Criciúma em vantagem no placar. Mas Cléo Silva deixou tudo igual. E foi só. Brusque um, Criciúma também um. É um grande adversário, total respeito pelo Criciúma. Não tem como falar algo diferente. Mas nós estamos comemorando, assim, eu falei, acabei de falar no vestiário. Nós não vamos ganhar todos os jogos, mas nós temos que lutar em todos os jogos. Essa equipe, ela lutou novamente, não é uma equipe muito briosa. Mas não estamos satisfeitos só com um ponto. Porque eu acho que nós jogamos para vencer a partida. Apesar de que agora, no último minuto, eles tiveram uma oportunidade ali. Mas eu acho que no volume total da partida, se futebol fosse um esporte de merecimento, nós merecíamos vencer. Tá, então o Brusque contra o Criciúma, realmente um adversário que é um dos favoritos. A conquista do título do campeonato catarinense, embora ainda não tenha jogado aquela bola toda. E segundo a imprensa de Criciúma, infelizmente esse jogo também teve confusão. O assessor de imprensa do Criciúma teria sido atingido por um copo de cerveja e outro de urina, gente. Vindo aí da torcida da casa. O equipamento do clube também foi atingido. E agora, o Criciúma está analisando as medidas jurídicas para tomar sobre esse caso. Vê se pode isso, hein? Ai, ai, complicado o futebol de Santa Catarina. Já, já, tem mais futebol? Antes, adeus, Jean Race. Porque os suíços do OUSIN PRB assumiram a liderança da etapa durante o final de semana lá no Oceano Atlântico. Além da escolha pela rota correta, eles aproveitaram os problemas, tá? E, ó, do Team Europa, o então líder, além de uma escolha ruim nas rotas, teve um problema de ruptura em uma das suas velas. Mas, apesar da liderança do OUSIN, os alemães do Team Malísia e também os americanos do Eleven Hour, vem com um ritmo muito forte e o trecho final até a cidade do Cabo, na África do Sul, deve ser de muitas mudanças, de muita disputa pela liderança da regata que deve chegar em terra firme na próxima quinta-feira. A gente está vendo as imagens aí do pessoal do Team Europa, foi realmente muito triste porque eles vinham em um ritmo muito forte, vinham mantendo até uma certa liderança desde a largada para ter esse problema e o pessoal que vinha atrás aproveitou e deixou o Team Europa para trás nesse momento na disputa da segunda etapa, da segunda perna da The Ocean Race até a cidade do Cabo.